Bola em jogo pra você ligado na Globo! Começa Corinthians e Mirassol, Mirassol e Corinthians no interior de São Paulo. Melhor campanha terá vantagem nas semifinais do campeonato. Olha o Mirassol chegando, vem aqui pela esquerda tentando a jogada, o Eder faz o cruzamento, sobe Chicão, joga a bola pela linha de fundo, vai pra cobrança lá pelo lado esquerdo, o time da cidade de Mirassol. Lá vem a jogada do Eder, bateu pro gol! Gol, Eder, do Mirassol! Cobrou escanteio curto o próprio Eder, tocou pro Luiz Ricardo, recebeu de volta, encheu o pé! Meio sem ângulo, ela passou, não reparei se entre o Felipe e a trave ou se entre as pernas do Felipe. Eder, camisa 10! Christian bate o escanteio, bola na marca do pênalti! Recuada sem querer pelo zagueiro da equipe do Mirassol! O time do Corinthians quase chega ao gol de empate! Encheu o pé! O Wellington sacia, a bola passou! Olha que jogada! O toque de cabeça, a bola bateu no jogador do Mirassol! O Mauro salvou e depois vem a bomba do Wellington, a segunda finalização do Corinthians! O time do Corinthians! Christian! Arriscou! Pegou, largou o goleiro! O Bandeira vai marcar impedimento! A bandeira, a Aline Lambert, marca impedimento! Agora, pior do que o impedimento é que a bola foi pra fora, mas acaba sendo melhor! A bola tem ido pra fora! É porque arremesso lateral seria... Se ele não optou pela falta, o arremesso seria pro Mirassol! O zagueiro é isso! E o Corinthians foi empurrado! O Roger empurrou o Chicão, o time do Corinthians vem pro cabo de ataque! Aí, o Fabinho! Bola pra Aline, a chance do gol! Dentinho! Em cima da marcação do Alex! Tenta ainda a boquita, chega o Fabinho, mas chegou fazendo falta! Acabou derrubando o adversário na hora da dividida! Aí era a posição boa pra todo mundo, né? Normal! O Alex Bruno acompanhou o Dentinho, o Mauro também saiu pra cima! Eu acho que sim! Vou a bola, moleque! Vai pro jogo, o time do Mirassol! O cruzamento do Leandro Fonseca passou pelo Luiz Ricardo! Roger! Gol! Roger! Do Mirassol! Valeu a bronca! Depois da bronca, um abraço em quem deu a bronca! E o gol de Roger, uma boa jogada! Pela esquerda, Leandro Fonseca cruzou! Roger encheu o pé pro fundo do gol! É, Roger! Roger, camisa 7! Abre uma vantagem de dois gols, o Mirassol! Terceiro gol do Roger no campeonato! Dois a zero! Vem embora o time do... Vem embora o time do Corinthians com o Wellington! Boa bola! Em posição legal agora o Jorge Henrique! Penalidade máxima! O juiz vai dar cartão... Agora eu não sei se ele é... Ele vai dar cartão pro Jorge Henrique ou pro goleiro Mauro? Por que o juiz não aponta o que ele deu, Arnaldo? Ele deu o pé e vai dar pro goleiro o cartão amarelo! Então por que o André tava reclamando? É porque queria vermelho! Queria vermelho pro goleiro dizendo que o jogador do Corinthians ia fazer o gol! Partiu o Chicão! Pé direito na bola! Gol! Chicão! Do Corinthians! No finalzinho do primeiro tempo, deu a parada! Aí pro goleiro, que já tem a desvantagem total no pênalti! Aí não tem jeito! Chicão, camisa 3! O artilheiro do Corinthians, no qual estão com 7 gols! Na temporada com 8! Chicão diminui! O nosso internauta perguntou sobre o 4-3-3! De 4 homens na defesa, 3 no meio do campo e 3 no ataque! Um dos 3 é o Jorge Henrique que faz o cruzamento! E o Poquita fechou junto com o Dentinho! Foi o Dentinho que cabeceou pra fora! Você gosta dessa história de 4-3-3? Ou você não dá muito bola pra números? Eu acho que mais do que números, é ocupação de espaço! O Corinthians, sai o Otacílio Neto com a 20 pra entrada do Lulinha com 19, que espera desencantar pra garantir uma vaga aí nas semifinais! E na equipe do Mirassol, saiu o 7-roger pra entrada de 17, atacante Rodriguinho! As duas alterações do jogo, lá vai o time do Corinthians! Vem embora o time do Vinha! Cartão amarelo! Primeiro foi o Luiz Ricardo no jogador anterior! E agora vai dar vermelho, porque é o segundo! O volante do Mirassol, o Atlético, está dizendo que quem fez falta foi ele! O juiz, olha lá, quem fez falta fui eu! Então o cartão amarelo pra ele! Acaba de fazer o gol de empate do Palmeiras! Zortigosa, Palmeiras 1, Botafogo também 1! Olha o Corinthians tentando o empate, toque de cabeça! Mauro no rebote, afastou primeiro o Alex, depois o Rodriguinho na sequência! Quase o Corinthians chega ao gol de empate! Boa defesa do Mauro! Não era pro Boquita sair, mas sim pro Saci! Olha a bola pra dentro da área, a chance do gol do Corinthians sobrou! Pro Chicão, bateu pro gol! Bateu pra fora! Deve a chance do empate Chicão, depois da bola ficar viva dentro da área do Mirassol! E ele acabou chutando pra fora! Poxa, Arnaldo, nem quarto hábito não pode elogiar? Às vezes não decide um lance pra ficar com a bola! Aí acaba correndo o risco de até tomar um contra-ataque! Toma agora, ó! Perdeu a bola o Aclaysson! Botou na frente o Corinthians, vem o Dentinho, invadiu a área, levou pro pé direito, pro esquerdo, bateu pra fora! Foi bem o Diego pra fazer o corte! Agora tem o Diego e tem o Diogo, né? O Diogo é aquele que veio do esporte para o Corinthians! Jorge Henrique! E então, ele vai dar amarelo pro Jorge Henrique, Arnaldo! É difícil apitar o jogo de Jorge Henrique! Tá toda a perna, a panturrilha do adversário e ainda vai dar uma pirueta! Olha ele aí de novo! Embora Jorge Henrique tenta a jogada, agora foi falta! E um pro Chicão! Bate a falta, André! GOOOOOOOL! DENTINHO! DO CORINTHIANS! A cobrança do André, no meio da área! Quase chegando na pequena área! Testa firme Dentinho! O Mauro ainda chega, bate na bola, mas sem força suficiente pra tirar! E ela vai pro fundo do gol! Dentinho, camisa 31! Dois treinadores discutindo quem tá fazendo mais pressão no juiz! O Pintana disse que é o mano! O juiz pode fazer alguma coisa com um bate-boca desse ou não? Olha! Olha o time do Corinthians! Chegou e bateu pra fora o Jorge Henrique! Chicão fez o primeiro gol! Partiu de pé direito, ele bateu! O Mauro foi pra bola, desviou! Não sei se ela ainda chegou a tocar na trave, ó! Tocou nele e na trave! Ele desviou, bateu no travessão e vai pra linha de fundo esse campeio! O Marcelinho vai treinando já com os profissionais e hoje tem a chance de entrar! Acredita muito o Corinthians no talento e no potencial desse jogador! Vai ser expulso o Diego Arnaldo! Fez uma segunda falta agora, parou o jogo, o antijogo, levou o amarelo, o segundo amarelo, bem expulso! Termina no Canindé! Termina no Canindé! 2x1 pra Portuguesa contra o Santo André! A única esperança da luz agora é um gol da Ponte Preta! Termina em Mirassol! 2x2!